Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu, e a sua dúvida é a dúvida clássica dos céticos, que alegam ser impossível fazer caber num navio milhões de espécies de seres vivos. O ponto é que o cálculo não pode ser feito em área, mas em volume. Se você fosse Noé, colocaria os pássaros no chão ou em poleiros? Colocaria o camundongo ao lado do elefante ou separados? Vamos lá, 462 mil metros cúbicos, que era o volume da arca descrita no livro de Gênesis. Isso equivale a 569 vagões de trem. De mais de um milhão das espécies catalogadas, hoje, Noé não precisou se preocupar com as que vivem na água ou nos intestinos. Só de bichinhos aquáticos, como camarões e pulgas, pulgas d'água, são 836 mil espécies conhecidas. Quem calculou, chegou, alguém calculou isso e chegou ao número de 50 mil animais na arca. Lembre-se de que a maioria é menor do que um cão. E o cão é contado como uma só espécie, independente do número de variantes. Você tem lobo, tem raposa, tem isso, tudo isso é um cão, porque é uma espécie. Uma espécie, não sei como é que chama, mas é uma espécie. Isso ocuparia 37% do volume da arca. Sobraria espaço. Percebeu? Você alega ainda que seria impossível construir um navio daquele tamanho, de madeira, na época de Noé. Outro engano. O maior navio que existiu de madeira até hoje foi construído por Zheng He no ano 1400 e alguma coisa, alguns quebrados. Ele chegava a 134 metros de comprimento. O maior dos navios de madeira modernos foi o de 1909, com 137 metros. E a arca de Noé tinha também 137 metros de comprimento. Portanto, sim, era possível e viável um navio de madeira daquelas dimensões. Como o que foi construído no ano 1400 e pouco por um chinês. Outro detalhe. Noé levou 40 anos para construir a arca. E o projeto da arca não era de Noé. O projeto era do mesmo projetista dos mares, dos oceanos, da terra, da lua, das estrelas. Portanto, ele devia saber como um barco, assim, deveria ser construído para aguentar o tranco, não é mesmo? Assim fez Noé. Conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez, diz Gênesis 6, 22. Tudo bem que o projeto era de um especialista. Mas a construção ficou nas mãos de um armador amador. Porque foi o primeiro navio, afinal, construído por Noé. O Titanic foi construído pelos maiores especialistas da sua época. E veja no que deu. E veja no que deu. Obrigado.